E aí, profissional digital, tudo bem? Olha só que interessante, eu tô aqui dentro do meu carro esperando a minha filha sair da aula de piano dela e aproveitei pra fazer alguns trabalhos aqui, porque afinal de contas eu não gosto de ficar ocioso no meu tempo livre, então eu tô sempre fazendo alguma coisa relacionada aos meus negócios e agora aqui não vai ser diferente. Então o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora é algo que eu tô fazendo que eu achei super interessante pra quem mexe com o Canva, o famoso Canva aí que a galera adora usar pra fazer designs. E o que eu achei bacana aqui que eu vou compartilhar com vocês é que eu criei rapidamente um website e eu resolvi testar aqui o Canva. E o principal objetivo desse vídeo é mostrar pra você que é possível você construir uma página na internet usando o seu próprio domínio, que é super importante, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, usando os modelos do Canva. Então, uma vez que você estiver logado aqui, basta criar um design, que tá até digitado aqui, ó, digita web, web, ele vai mostrar aqui o website e ele vai criar esse formato aqui nessas dimensões. Só que eu já me adiantei aqui, resolvi gravar depois que eu desenvolvi essas páginas, mas você vai poder escolher templates baseado nas palavras-chave que você digitar aqui, certo? No caso, eu escolhi esse template aqui e agora eu editei esse template porque eu vou jogar a real aqui pra vocês qual é o objetivo dessa página. Recentemente, eu participei de um leilão de domínios, o qual eu arrematei o domínio imersaodigital.com.br. Sim, foi um domínio bastante acirrado, eu investi um bom dinheiro pra ter esse domínio e agora eu vou colocar esse domínio à disposição para que outras pessoas, especialistas em marketing digital, de preferência, possam usar esse domínio para fins lucrativos ou não, enfim, pra quem quiser o domínio. Então, qual foi a minha ideia aqui, ó? Vou colocar na pré-visualização. Então, eu desenvolvi aqui rapidinho, no Canva, esse modelinho aqui, só pra falar, olha, esse domínio, ele está disponível. Se você é um especialista em marketing digital, vem trocar uma ideia comigo aí, quem sabe a gente não faz alguma coisa junto, nós dois, usando esse domínio. E dá pra você verificar aqui no desktop ou no notebook e aqui uma visão mobile. Fiz bem rapidinho, em menos de cinco minutos essa página aqui ficou pronta e agora vamos para o grande lance de tudo isso daqui. Porque até um certo tempo atrás, não era possível você usar o seu próprio domínio. Você tinha que usar o domínio do Canva gratuito ou comprar um domínio aqui mesmo de dentro do Canva. Então, agora, olha só que legal o que eu vou mostrar pra vocês, ó. Depois que eu finalizei a página e clicar aqui em publicar como site, agora eu tenho a opção aqui, ó, uma terceira opção que não existia, chamado usar meu domínio existente. E como eu acabei de falar, você só tinha a opção do domínio gratuito ou comprar um novo domínio pelo Canva, que eu também não recomendo, tá? Como profissional digital, não compre domínios. Se for .com.br, principalmente, compre no registro.br. Não compre em nenhum outro lugar que não seja a entidade máxima registro.br. Tá bom? É só uma dica. Bom, então, sem mais delongas, vamos nessa. Uma vez que você finalizou o seu design, verificou, tá tudo ok, vamos publicar como site. E, ao longo da explicação, eu vou te dando umas dicas aí que vão ser super importantes, tá? Preste bem atenção. Como eu havia dito, antigamente, até pouco tempo atrás, não existia essa terceira opção. Só existia domínio gratuito ou comprar um novo domínio aqui pelo próprio Canva, o qual eu não recomendo, tá? Por vários motivos. Não vou falar disso agora, mas se você tiver interesse em saber mais, escreve aí nos comentários que eu respondo o porquê que eu não recomendo. No caso aqui, o grande objetivo desse vídeo é usar um domínio existente, tá? E, deixa eu explicar uma coisa pra você. Esse domínio, ele só está registrado no registro.br. Ele não está hospedado em nenhum lugar. E nem você precisa hospedar esse domínio só pra fazer os apontamentos que nós vamos fazer aqui, beleza? Então, acompanha comigo, porque muita gente aí comete o erro de comprar o domínio e comprar uma hospedagem pra poder fazer esses apontamentos, que nós vamos fazer daqui a pouco. Não precisa. Dentro do próprio registro.br, você consegue fazer isso. Então, vamos lá. Usar domínio existente. Continuar. Aqui, ó, nós vamos entrar com o domínio. Então, imersão.digital.com.br. E vamos continuar. Beleza. Nessa hora aqui, basta ir seguindo os passos. Olha aqui, ó. Vamos continuar. Aqui, ele já está me dando algumas sugestões que são importantes. Caso você já tenha hospedado esse domínio, você vai ter que verificar lá nos seus registros DNS se já foi criado algum registro do tipo A, do tipo CNAME, e você vai ter que excluir todos eles. Mas, eu vou entrar aqui na minha conta do registro BR, só pra mostrar pra vocês. que uma vez que ele está... Uma vez que ele está aqui no registro BR, você tem que fazer o seguinte. Você tem que alterar essa visibilidade aqui para o modo avançado. Tá bom? Você vai... Aqui, ele já está no modo avançado. Por isso que eu tenho a opção aqui de configurar zona DNS. Você encontra essa opção de avançado aqui, ó. Assim, ó. Vou mostrar pra você num outro domínio meu aqui. Deixar tudo explicadinho aí pra vocês não terem dúvida nenhuma. Tá bom? Vou pegar um domínio meu qualquer aqui. Esse patch comp. Pra você alterar pro avançado, você vai fazer assim, ó. Aqui nessa opção de configurar endereçamento, vai clicar. Vai ignorar todas essas informações aqui e vai clicar nesse botão aqui, ó. Modo avançado. Tá? Uma vez que você clicar no modo avançado, você vai precisar esperar umas duas horas, mais ou menos, até que ocorra a propagação dessa alteração. Tá? Depois que você fizer essa alteração pro modo avançado, aí sim, a gente vai ter essa tela aqui, ó. Deixa eu voltar aqui agora. Versão digital. A gente vai ter essa tela aqui de configurar a zona DNS com esses botões agora ativos pra gente criar as entradas. Quais entradas? Essas aqui, ó. Se tivesse alguma entrada, a qual não tem, tá vendo? Nenhum dado encontrado, eu ia deletar. Porque ele tá me falando aqui, ó. Exclua todos os registros do tipo A, CNM e tudo mais. Então, como eu não tenho nada aqui, e eu já estou no modo avançado dentro do próprio registro BR, lembra disso, você não precisa contratar uma hospedagem. Eu vou continuar. E agora eu vou seguir essas orientações aqui, ó. Adicionar registro TXT. Então, eu volto aqui no registro BR, vou criar uma nova entrada do tipo TXT. Aqui, ele tá pedindo o nome. Vamos lá. Vamos lá. Copiar aqui, ó. Copiar. Esse é o nome. Tá? E o valor. Direciona. Aqui. O registro BR, ele é meio ruinzinho mesmo de te falar quais são os campos aqui. Mas, segue a ordem. Então, você tem o nome e o valor. Então, aqui, o nome já tá escrito aqui, né, pra ajudar. E o valor, poderia ter escrito aqui, né, valor. Mas, enfim, vamos colar o valor aqui. E adicionar. Pronto. Agora eu tenho um registro do tipo TXT. Exatamente como o Canva tá me sugerindo. Beleza? O registro TXT foi adicionado. Vou clicar nele. Beleza, ó. Tá vendo? Checkzinho. Feito. Agora eu vou adicionar um registro do tipo A. Volto aqui no registro BR. Vamos salvar isso daqui. Vamos voltar. Nova entrada. Agora, do tipo A, que é o que tá pedindo aqui, ó. Adicionar registro do tipo A. O direcionamento tá aqui, ó. Pra esse valor aqui. Então, copiar. Colar. Adicionar. Salvar. Vamos voltar aqui. Configurar DNS. Então, tá aí, ó. Eu tô fazendo aqui, ó. Tá? É... Voltando aqui. Registro adicionado. Agora, eu tenho um segundo registro TXT aqui. Vou copiar. Vamos criar mais uma entrada TXT. Vamos lá. TXT. TXT. O que mais? Adicionado. E mais um registro do tipo A, né? Agora, um WWW, ó. Copiar. Primeiro, tem que salvar aqui, né? Salvar. Vou voltar aqui. Mais um do tipo A. O WWW. Copiar. Colar. Adicionar. Salvar. Beleza. Vamos ver. Então, nós temos quatro entradas de registro DNS. Dois do tipo TXT e dois do tipo A. Ok. Vou voltar aqui. Adicionado. E agora aqui, ó. Ele habilita o botão de conectar domínio. É onde, clicando aqui, ele vai fazer a conexão com esses registros aqui. Ou na sua hospedagem, caso você já tenha contratado a hospedagem e você faz por lá, né? Geralmente através do cPanel. Ou, como eu disse, não precisa contratar hospedagem. Faz aqui mesmo, direto do registro BR. E vamos fazer o teste. Conectar domínio. Revisar. Descreva seu site usando, no máximo, 160 caracteres. Vamos ver. O domínio imersão digital.com.br está disponível para negociação. Vamos publicar. Aí. Preparando o design. Seu domínio está sendo verificado pelo host. Ok. Normal. Pode levar um tempo aí até ficar tudo ok. Geralmente, eles dizem até 72 horas. Mas, pela experiência aqui, é bem antes disso, né? A não ser que tenha havido algum problema durante o percurso. E vamos ver aqui, né? Ver configurações do domínio. Se você quiser, né? Só clicar aqui. Ele vai te mostrar. Todas essas opções aqui, você encontra aqui, tá? Nas configurações. E aqui embaixo, ó. Domínios. E você consegue verificar tudo isso aqui, ó. Então, o que ele está dando aqui? Pendente, 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 conectado. Ainda não é possível visualizar o seu site, porque está em processo de verificação. Normal, tá? Leva tempo mesmo. Então, aqui, eu provavelmente vou esquecer pelas próximas 24 horas. Amanhã eu venho, retorno e dou continuidade nesse vídeo aqui para vocês, para finalizar, que está tudo ok, tá bom? Tá bom? Então, agora eu vou fazer o teste para ver se, depois da propagação, a configuração que eu fiz foi correta, exatamente como eu mostrei aí no vídeo para vocês, tá? Caso vocês queiram usar como um modelo aí na hora de executar, para você também, tá? Então, vamos lá, ó. ImersãoDigital.com.br Já está até, ó, um detalhezinho, né? Está com o favicon aqui do Canva. Tudo bem. Esse aqui é um detalhe importante até de conversar depois, porque às vezes você quer botar a sua própria marca aqui, e talvez dessa forma o Canva não deixe você fazer isso, não verifique ainda, mas é importante estar de olho. E o site já está no ar, da forma que foi desenhado lá no Canva. O botão é possível, né? Colocar links, no caso aqui leva para o WhatsApp. Super legal de mencionar isso, que aceita links em botões. E o que eu gostaria de mostrar aqui também para vocês, que é que sempre que você precisar gerenciar o seu domínio conectado, você vai entrar aqui nas configurações da sua conta, na engrenagem. Nessa coluna da esquerda, no rodapé aqui, na última opção, domínios. E aqui você vai ter o gerenciamento, ó, por terceiros. No caso, eu só tenho um aqui conectado. Se eu quiser um dia hospedar esse domínio numa outra, num servidor de terceiros, né? Um hostgator da vida, um velho host, hostinger e por aí vai, eu teria que fazer uma alteração aqui, ou até mesmo excluída aqui do Canva, né? Vem aqui no botão gerenciar, e aqui tem, ó, desconectar. E aqui ele diz que está ok. Mas, além disso, ele te envia um e-mail também, tá? Você é notificado por e-mail. Vou mostrar aqui para vocês no meu e-mail. Esse aqui é o e-mail com o título seu site já está disponível, só para garantir mesmo que deu tudo ok. Se houvesse algum erro, se você tivesse cometido alguma falha no meio do caminho, que pode acontecer, tá? Normal aí para quem está começando agora, provavelmente eles enviariam um e-mail também dizendo que deu algum erro. E aí, com certeza, é um desses registros aqui. É só você, pode até usar esse aqui como modelo, tá? Ó, está aqui o status, tudo conectado direitinho. E é isso. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aí que eu respondo. E se tiver alguma crítica para fazer também, é sempre bem-vinda. É assim que eu melhoro o meu trabalho. E é assim que eu continuo vivendo de internet há mais de 10 anos. Fica aí também o convite, né? Para você já deixar aquele joinha. Inscrever-se no canal também, se você tiver coragem para não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.